E aqui o vereador Fernando Mendes vai falar um pouquinho agora sobre a polêmica que criou-se a partir desse projeto de lei. A gente percebe que deu um auê aí na cidade, né vereador? Exatamente. O grande problema é que a optometria é vista como um abalo na reserva de mercado e não como uma atividade que tem uma importância muito grande para as pessoas. Por exemplo, há pouco tempo, menos de dois meses, o Papa esteve numa ótica, teve um atendimento com um optometrista e saiu mostrando óculos feito no mesmo momento. Então, um país, primeiro mundo, na Europa, assim como também na Alemanha, Portugal acabou de liberar a optometria de um modo geral e tantos outros países. No Brasil tem esse problema. Por quê? Porque no Brasil o oftalmologista, ele quer ganhar dinheiro vendendo óculos e não fazendo cirurgia, que é o dever dele. É como se você se torna um jogador de futebol e quer ganhar dinheiro vendendo camisa de jogador e não jogando bola e fazendo o que tem que ser feito. Então, esse é o grande problema hoje. Eu estive conversando com um pessoal ligado à oftalmologia e eles me perguntaram, ô vereador, você é contra o oftalmologista? Falei, não. Não, porque o oftalmologista é tão importante. Eu falei, tá bom, a importância do oftalmologista não é eu que tenho que falar, é ele que tem que cumprir. Eu estou aqui para falar do que eles não deveriam estar fazendo, que é impedir profissionais que estudam, que se formam, que investem e depois não podem trabalhar. Mas você encontrou algum oftalmologista que fala, não, olha, realmente a gente precisa do optometrista? Há vários, inclusive na nossa discussão pública aqui, tinha os oftalmologistas lá que são a favor e que dizem só no Brasil, eles chamam inclusive, oftalmologistas aqui de Campinas, eles chamam isso de optoduto, que são os oftalmologistas que ficam querendo ganhar com as consultas e também vendendo colírio e também, inclusive teve agora um grande problema aí, recete, fazendo diagnóstico que não deveriam estar fazendo, por quê? Porque não tem o fiscalizador, não tem aquele que realmente é o da saúde básica da visão. Então eu acredito na sensibilidade da nossa Secretaria de Saúde. Eu estive com o Secretário de Saúde discutindo sobre optometria, ele já me disse assim, olha, é uma realidade inevitável. A optometria vai logo, logo, não só em Campinas, no Brasil inteiro. Por exemplo, nós temos cidades como São Caetano do Sul, nós temos uma cidade, agora esqueci o nome, não sei se é Cajamara, uma cidadezinha que eles já estão exibindo já o ISSQN, o alvorá de funcionamento da optometria, porque o prefeito está assumindo isso. Eles não aguentam mais ficar uma pessoa 200 dias esperando para fazer, apenas medir o grau do seu óculos. Existem pesquisas que dizem que 80% das pessoas que hoje estão na fila do SUS não tem doença nenhuma, apenas está precisando medir, fazer uma qualidade visual, medir o grau da visão. Então essa é a grande polêmica e é natural que se informe o que a população vai ganhar com o optometrista sendo regularizado na cidade. Mais pessoas para atender, menos fila de espera, mais profissionais e, claro, mais tratamento, porque os oftalmologistas vão receber aqueles que estão realmente precisando ser cuidados na questão da saúde visual. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti